Rapaziada, estamos fazendo o test drive aqui na Saara, ó Eu só não estou com o meu microfone profissional, porque eu nem vim pretendendo fazer isso Mas como estava ali à disposição, né? Eu vim fazer a primeira revisão da XRE Aí... Como eu tive a oportunidade Eu já estou vendo aqui, ó Alguma tecnologia que está embarcada nela O painel é completamente diferente, ó Isso aqui está com 80 km rodados O botão liga e desliga da moto é aqui, ó Tá vendo? Aqui é o corta-corrente, se ele está para cima E aqui é o pisca-alerta, ó Está ligado aqui o pisca-alerta, ó Está vendo o pisca-4 Se eu desligar o pisca-alerta, desliga Liguei o pisca-alerta E tem aqui a diferença, né? A buzina parece que é diferente Aqui tem o lampejador, aqui, ó A ignição é a mesma, enfim Eu já percebi uma diferença nessa moto É que a embreagem dela, por ser assistida e deslizante Ela é bem mais confortável, viu? A bateada E as marchas dela, para você trocar aqui no câmbio, eu me refiro Ela é bem curtinha mesmo Você só dá um toquinho de nada Ela já faz ali a mudança de marcha, viu? O freio Parece que tem uma tecnologia diferente Mas é uma coisa na prática Eu nunca senti diferença comparada à minha XRE300 Eu nunca senti subscription Eu nunca senti ComawatO Eu nunca descobri Obrigado.